Oeste de Nova Iorque, 1826 As notícias viajaram depressa. Havia muita terra disponível. Segundo os relatórios feitos, o oeste de Nova Iorque parecia com um paraíso. Para o meu irmão e para o meu pai. Dois fazendeiros de vermouth. São 35 hectares a noroeste do lote 13, condado de Palmeira. Parabéns, senhor. O senhor é o proprietário de um dos melhores trechos de terra do estado de Nova Iorque. Obrigado. Parabéns, senhor. Não, eu não vou. Melissa, é isso que eu... O meu pai pode fazer isso. Não conhecemos ninguém em Nova Iorque. Você não conhece ninguém como John Connelly. Joshua, isso é muito difícil para ela. É difícil para todos. Fazemos o que nos disseram, certo? Vamos com isso. Então, na noite do meu décimo sexto aniversário, meu pai anunciou que tínhamos que nos mudar. Ele e Nathan foram na frente e tínhamos que seguir a tempo para a semeação da primavera. Nunca havíamos ouvido falar de Palmeira, Nova Iorque ou de um homem chamado Joseph Smith. E não tínhamos como saber que para a família Stead, a nossa jornada estava apenas começando. Tempo de Glória Versão Brasileira Dupla Vídeo São Paulo Ben? Senhor Stead! Ben! O que foi? Quem sabe o que está aqui? Ninguém. Senhor Stead! Exceto a minha família. Pau! Pai! Pai! Ei! Venho aqui. Ai, crianças, vocês estão pesadas. Bem-vindo ao lar, senhora Stead. Deixe-me ver se vou acertar. Josh é o mais velho. Nem tanto. Ouvi dizer que você trabalha duro, faz o dobro do trabalho que a maioria dos homens. E o Nathan também diz que isso só acontece uma vez ao ano. E só se uma moça estiver olhando. O Marty tem sido o melhor dos vizinhos. Ajudou a fazer o levantamento dos limites da propriedade. Obrigada, senhor Harris. Por nada. Eu só estou feliz que vocês finalmente estejam aqui. Sentiu minha falta? Esses homens são um bando de loucos, senhora. Ele sentiu-se. O que é isso, pai? A fazenda Stead. Larga este livro. Vamos. Vai. Puxa, vai. Nem se mexe. Puxa, vai. Puxa, vai. Vai. Para, para. 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 Um pouco mais perto e... Tudo bem, pai. Sim. Obrigado, filho. Vamos ter que cortar mais raízes. Não vai dar sem uma corrente decente. George. Sele uma das mulas. Leve-a para o ferreiro. Me ouviu, filho? O senhor está trabalhando neste toco a tarde toda e ele nem se mexeu. Eu digo para fazer o que todos fazem e deixar aí continuar com a limpeza da terra. Não haverá tocos na minha fazenda. Pegue a corrente e leve para consertar. Pai, o senhor quase morreu. Eu digo que ele fica. Bem. Estou indo para a cidade. Quer alguma coisa? Não, obrigado, Martin. O Josh está indo para lá. Castanha. É teimosa. Eu achei que nunca limparia nosso terreno. Está indo bem. Mas se não tivermos trigo e milho, será um inverno difícil. Pensou em pedir ajuda? A primavera já está começando. Vai querer começar a plantar em um mês. Pegue o dinheiro que sobrou da venda da fazenda, pai. Eu conheço uma família a uns 3 quilômetros ao sul da cidade. Eles têm dois rapazes que fazem serviços. Eu já os contratei. Fiquei satisfeito. Qual o nome deles? Smith. Eu adoro este lugar. É a melhor parte da cidade. É por isso que eu trabalho aqui. Minha mãe e minhas irmãs não virão aqui. Você não vai querer trazer sua mãe aqui. É aqui. Uhul. Agradeço, Sting. É um prazer, Caleb. Você não quer entrar um pouco? Não, eu tenho que ir até Main Street, pegar uns ajudantes que meu pai contratou e fazer uma parada antes. Uma parada? Eu vi vocês dois lá no bairro. Cuidado, Sting. Preciso de alguma coisa? Eu tenho uma lista de coisas. Só preciso ver algumas ferramentas antes. Estão ali. Obrigado. Ah, o Sr. McBride. O Sr. conhece os Smith da estrada Stafford? Por quê? O meu pai contratou dois filhos deles, Iron e Joseph. Eu tenho que achá-los. São novos por aqui? Sim. Não é da minha conta, mas diga ao seu pai para pensar melhor. Preciso de ajuda aqui. Senhor, Sting. Senhor, Sting. Oi, Lidia. Em que eu posso ajudar, Sr. Sting? Minha mãe precisa de algumas coisas. É claro. É sempre um prazer ajudar a sua mãe. Você está muito bonita hoje, Lidia. Muito bonita. Se o Sr. vier comigo, eu vou ajudá-lo a pegar as coisas. Conheça aqueles dois? Vamos até lá. Por quê? O que quer com eles? Meu pai contratou para limpar umas terras. Devo levá-los até nossa casa. Aaron Smith, meu irmão Joseph. Joshua Stitt. Joshua? Prazer em conhecê-lo. Eles vão comer conosco? Não sei se gosto disso. Eles trabalharam duro. Lembra daqueles em Rutland? Grosseiros, preguiçosos. Eles não são assim, mãe. A senhora devia ter visto. Limparam quase dois hectares. Não queriam parar para o jantar. A Rebeca está encantada. E o Matthew adora eles. Força, Matthew. Você me venceu de novo. Este menino é um touro, Sr. Sting. Mais uma? Não, Matthew. Não, você vai coxer uma. Você acabou com ele, Matthew. Ele não tem forças. Para um jogo de homens. Seria bom mostrar aos Smith que significa a obstinação de Vermont. O Joshua é campeão na competição de força em Rutland. Ninguém nunca venceu ele. Deixem o Joseph e o Iro em paz. Eles trabalharam duro hoje. É. Uma grande fatia de torta da humilhação pode não cair bem com uma refeição. Eu gosto de torta. Eu aposto que o Joseph pode vencer você três vezes em seguida. O perdedor tem que arrancar aquele velho toco de nogueira. O trabalho deve ter afetado o cérebro de vocês. Eu pensei que fosse mais inteligente por ser mais velho. O que diz Joseph? Vai ficar do lado do seu irmão? Sempre. Não gosto disso, Ben. Vamos logo. Assim os Smith podem começar a cavar. Alguém pode se machucar. Você vai ficar sentado aí e deixar eles fazerem isso? Precisamos de espaço. Eu não quero que ninguém tenha vantagem. Agora... Vai funcionar assim. Três rodadas. A primeira vez que o Joshua puxaram o Joseph, perdeu. Sorteio. Posição das mãos. Sabe de uma coisa? Pode ficar com o lado de fora. Não quero que dê desculpas quando perder. Tá bom. Nathan, tire aquele barril. É exatamente ali que o Joseph vai cair. Muito bem. Eu quero ver uma jogada limpa. Prontos? Pronto. Puxem! É? Essa é uma. Olha o seu pulso, filho. O pulso. Prontos? Puxem! Puxem, Joshua. Vamos! Com essa, são duas. Mais uma e perdemos. Não me deixe mal, filho. Não me deixe mal. Vai, Joseph! Vai, Joseph! Rots? Rots? Puxem! Rots? Ah! Amanhã vamos prender você naquele toco de Nogueira. Dispense as mulas. Muito bom, Joshua. Já faz tempo que quase alguém consegue me derrotar. Muito bem. Não tem sentido entrarmos todos juntos. É claro que tem. Eu posso distrair o pai dela e o Joseph distrair a mãe dela. E você pode dizer olá pra senhorita Lydia. Vamos, saiam daqui. A gente vai voltar, hein? Sim. O senhor Stitt, não sabia que estava na cidade. Boa tarde. Joshua Stitt, essas são as minhas melhores amigas. Abby Pierce e Hilda Jane Freeman. Senhoritas. Até logo. Puxa. Vem ao levantamento do celeiro sábado? Vou esperar pelo senhor. Meu irmão Nathan. Senhorita Lydia McBride. Prazer em conhecê-la. Poderia dizer que é um Stitt. Se parece muito com a sua mãe. Tenho que ir. Sábado. Sim. Prazer em conhecê-la, senhorita. Ora, se não é Joey Smith. É mesmo, velho Joey. Vamos apresentar nossos cumprimentos. Boa tarde, senhorita Lydia. Senhor Will. A senhorita tem aprendido mais sobre os anjos? Não. Estou vindo de um recital. Will Murdock. Vocês devem ser a nova família, vizinha da casa dos Harris. Este é meu irmão David, o primo Mark. Joshua. Meu irmão Nathan. E Joseph, que o senhor parece já conhecer. Ah, sim. Nós sabemos tudo sobre o velho Joey. Não sabemos? Como vai? Eu estou ótimo. Já arranjou aquela bíblia de ouro? O Joey não lhe contou sobre a bíblia de ouro dele? Que vergonha, Joey. As pessoas por aqui adoram essa história. Especialmente a parte sobre os anjos voando perto da sua casa. Dizem que o tempo de espera termina neste outono, é verdade? A senhorita acha que seu pai vai aceitar ouro como pagamento por suprimentos? Eu imagino que vamos comprar nossas coisas como as outras pessoas. Joe, qual é a aparência de um anjo? Era um anjo homem? Ou um anjo mulher? É porque não nos mandam desses anjos para nos dizer onde encontrar algum tesouro enterrado. Vamos ficar esperando. O ouro. Que história é essa de bíblia de ouro e anjos? Acha que os anjos saem por aí mostrando as pessoas onde achar tesouros? Não. Ótimo, nem eu. Eles falaram sobre uma bíblia de ouro. Quando um burro usurra, você acha que ele está sempre dizendo algo importante? Muito bem, vamos. 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 Vai, vai. Vamos. Ai, não empurra. E agora? Onde está o difícil? Eu vou ajudar a desenganchar. Cuidado com as vespas. Isso. Então, Iron. Muito bom. Ontem na cidade, alguns homens pararam o Joseph e falaram sobre uma bíblia de ouro. Os Murdochs. Também falaram sobre anjos. Josh, não fica bisbilhotando. Então? Quem quiser saber sobre isso vai ter que perguntar ao Joseph. Pergunta porque realmente quer saber ou porque você ouviu dizer. A única coisa que ouvi foi o que o Murdoch disse. Você não ouviu dizer que Joe Smith é um bêbado preguiçoso? E moral, não é digno de confiança. E sem atrativo algum. Bom, talvez tenha alguma verdade nisso. Talvez você tenha ouvido que em nossa família somos todos ladrões de sepulturas, adoradores do diabo. Não acredito em nada disso. Nem em minha família. Obrigado. Por que alguém diria isso? Se conversarmos, vai se atrasar para o jantar. Ainda temos uma hora. Eu não vou pedir para acreditar no que eu disser, mas quero que me ouça até o fim. Você já esteve em uma reunião religiosa? De despertar? Ouvi falar, mas nunca fomos. Meu pai disse que isso é loucura. É. Quase isso. Eu tinha uns quatorze anos quando eles vieram para cá. A Bíblia diz que Deus já decidiu quem será salvo. Então, eu adivirto cada um de vocês para perguntarem em seus corações se Deus... Isso é falsa doutrina, reverendo. E nós não vamos ficar aqui nem mais um minuto. Tantas fés diferentes. Tantas opiniões. Tanta raiva. Eu ficava pensando qual deles estava certo. Ou se todos estavam errados. Se um deles estava certo, qual era? Como eu poderia saber? Obrigada, querida. Deixe a paciência fazer seu trabalho perfeito. Para que possa ser perfeito e íntegro e não lhe falte nada. Se algum de vocês faltar a sabedoria, pergunte a Deus. Ele a deu a todos os homens generosamente e sem limites e lhe será dada. Mas peça a Ele com fé, não duvidando de nada. E a todos os homens. O que a Deus? Que a Deus? Que a Deus? Pai, Celestial, e conforme eu estava orando, eu vi um raio de luz. Estava exatamente sobre minha cabeça. Ela desceu gradualmente. Quando a luz parou sobre mim, vi dois personagens. Personagens? É, dois seres. Sabe, o brilho e a glória. Deles eram indescritíveis. Um deles falou comigo, e me chamou pelo nome, e disse, Este é o meu amado filho. Ouça-o. Eu vi Deus, Nathan. e o seu filho, Jesus Cristo. É, eu sei como... isso deve soar para você. Mas eu repito, eu falo que eu vi Deus, e vi o seu filho. Nathan, e como é que eles eram? Gloriosos. Indescritíveis. A luz que vinha era tão brilhante, que eu pensei que as folhas poderiam pegar fogo. quando recuperei os sentidos, imagine como eu me senti. Isso não era o que eu esperava. Assim mesmo, eu perguntei qual igreja deveria me juntar. E? Ele disse que nenhuma. Olha, tenho que voltar. Eu... Vem, Nathan. Eu sei o que você está pensando. Confie no seu coração. E? Legal. Meu Deus. imos. Deus. Feliz. 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 É, 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 é. Cuidado, meu caroto. Alguém quer comer alguma coisa? Seu senhor Stead? Boa noite. Stead. Joshua. Lembra do senhor Stead? Bebe. Muito bom, hein? Ele segura a garrafa melhor do que você, Coop. Sente-se, Stead. Então... Quais são seus negócios com Joe Smith? Não tenho negócios com ele. Meu pai contratou ele e o irmão. Se fosse eu, os mandava embora. Os Smiths são todos malucos. Estão falando da sua família. Imaginando se vocês têm algo a ver com eles. O que era aquilo que estavam falando sobre anjos e Bíblia de ouro? Você não soube. O quê? O Smith disse que um anjo veio até ele uma noite e disse onde alguns livros antigos estavam enterrados. Joe disse que é como uma Bíblia. E está escrito em placas de ouro. Vocês acreditam? Não, sobre o anjo. Mas suponha que exista o ouro. E suponha que sigamos o Joe quando for pegá-lo. Tem muitos tesouros enterrados por aqui. Os espanhóis trouxeram muito ouro pra cá. Então, se há ouro, onde ele está? Numa colina perto dos Smiths. O anjo disse ao Joe que ele tem que esperar alguma coisa antes de poder pegá-lo. O anjo disse... Escute, dizem que o prazo acaba neste outono. Eu e os rapazes planejamos estar lá quando o Smith pegar o ouro. Mãe? É muito cedo. Domingo de Páscoa. Não podia ficar na cama. O pai pode. Ele bebeu muito na noite passada. Se acredita na Srta. Sloan, o Joshua também. Ela ouviu? Com os Murdochs. Por isso ele não voltou pra casa. Seu pai não vai gostar nada disso. O que está lendo? João, última parte. Lembra das resoluções de ano novo? A minha era ler os quatro evangelhos de novo até a Páscoa. Estou quase lá. Maria acabou de entrar na tumba vazia. Boa passagem pra ler esta manhã. Eu podia ter terminado ontem, mas eu quis esperar. Se Jesus ressuscitou, ainda está vivo? É claro. Como um ser de verdade? Uma pessoa? Tomás sentiu as suas mãos e pés. Era muito real. Mas isso foi dois mil anos atrás. E daí? Ele pode aparecer pra alguém agora? Bom, ele apareceu para Maria e Paulo. Eu suponho que possa agora. Por quê? Nathan? O Joshua disse o que aconteceu na cidade outro dia. Com o Joseph. Não levamos em conta intrigas. Eu sei, mãe. Mas... quando vinha pra casa com eles, perguntei ao Joseph por que as pessoas diziam essas coisas dele. Não é da nossa conta. Mãe, eu queria saber. Ele disse que quando tinha 14 anos, estava confuso sobre qual igreja seguir. E leu Tiago. Acho que era o primeiro capítulo. e dizia que se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Peca, ajude sua irmã. Feliz Páscoa, papai. Pra você também, Matthew. Que horas o Joshua chegou ontem à noite? Não chegou. Eu já volto. Ben, você nem sabe onde ele está. Pai, ele já deve estar chegando. Não precisa defender ele. Ben, é amanhã de Páscoa. Venha comer. Ele vai chegar. O que está fazendo aqui? Procurei você a noite inteira. Parecia muito ocupada. Esperava que você aparecesse. Lydia, estamos atrasados. Tenho que ir. Na quarta-feira, meu pai e minha mãe vão para o outro. Eu vou ficar com a minha tia. A minha tia não é tão rigorosa como o meu pai. Você vai aparecer? Eu vou. Agora, no primeiro dia da semana, muito cedo, eles vieram ao se... Sepulcro. Sepulcro? Desculpe, não vim pra casa a noite passada. Estava com uns amigos. Amigos? Eles seriam os Murdoch? Matthew e Becca precisamos de ovos. Olhe para mim. Eu perguntei se esses dois bêbados e imundos eram os seus amigos. Não conhece eles. Todos na cidade parecem conhecê-los. São ratos de taverna. O senhor sabe sobre ratos de taverna, não é? Tivemos que esperar uma hora enquanto o senhor e seus amigos bebiam. Joshua! O que você disse? Desculpe. Então a garota McBride não lhe dá nenhuma atenção e você sai com seus assim chamados amigos e fica bêbado. Deixe a Lydia fora disso. Ela é a filha mimada de um dono de armazém arrogante que acha que fazendeiros como nós não são melhores do que gado perdido. E se você acha que vai impressioná-la com suas calças remendadas e suas botas cobertas de esterco, então é um tolo maior do que eu pensei. Ben, isso não é necessário. Como o senhor sabe o que eu fiz ontem à noite? Decide ficar com o lixo e agora as pessoas estão pensando se Joshua Smith é lixo também. Quem se importa com o que as pessoas pensam? É melhor se importar! Está preocupado se Joshua Steed fede, pois podem pensar que o venerado pai dele também fede. Pense no que fala, garoto. Se o senhor está tão preocupado com o que as pessoas pensam, então deveria despedir os Smith. Os Smith? Vá à cidade, pai. Escute o que as pessoas estão dizendo sobre Joe Smith e sobre o senhor por contratá-los. O que estão dizendo sobre o Joseph? O Joey disse que um anjo trouxe a ele uma Bíblia de ouro e está enterrado em uma colina em algum lugar. E ele vai traduzir isso e salvar o mundo. Quem eu contrato é assunto meu. Não, pai. O senhor se preocupa com o cheiro. Bem, Joe Smith e os anjos dele fedem no céu. Se o senhor não se importa com isso, então pare de se importar com quem são os meus amigos, porque eu decido quem são os meus amigos, entendeu? E eu não preciso da sua permissão. Enquanto morar nesta casa e comer nesta mesa, precisa da minha permissão. Eu vou pegar minhas coisas. Joshua, não! Eu venho ajudar na fazenda, mas vou ficar na cidade. Não quero o seu favor. Não vou fazer pelo senhor, pai. Vou fazer por eles. Está tudo bem, mãe. Tudo bem. Já estava na hora. Mãe. Eu estarei aqui. Deixa. Deixa ele ir. Sr. Stead? Quer entrar? Sr. Stead? Já terminaram o trabalho que contratei. Não preciso mais de vocês. Você vai ter que parar de vencer todo mundo no Jogo de Força. Boa tarde. Sr. Gates, não é? Eu acho que sim. Eu sou o Nathan. Soube que a sua sobrinha Lydia estava aqui. Talvez sim. Talvez não. Qual é mesmo o seu nome? Nathan Stead. Moramos ao norte da... Ah, Stead. Eu conheci um de vocês ontem. Minha casa está sendo invadida pelos Stead. A senhora viu meu irmão, o Joshua? Aqui ontem à noite. Ele ficou tempo demais. Convidados em salmão. Depois de quatro horas fedem. A Lydia saberia onde ele está agora? É provável. Está na biblioteca. Amarre o cavalo e vá pelos fundos. Muito obrigado. Amém. 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 Senhorita Lidia, sua tia disse que estaria aqui. Desculpe, eu devia ter feito mais barulho. Não. Toca muito bem. Verdinei. Você conhece? A Sinfonia da Rainha. Me surpreendeu. Olá, mais uma vez. Eu estou procurando o Joshua. Ele me contou o que aconteceu com o seu pai. Eu sinto muito. Minha mãe está preocupada com ele. Ela mandou algumas coisas. Eu disse para ele falar com o seu pai, mas ele não quer. Sabe onde ele está? Com o Will Murdock. Ele soube que poderia arranjar um trabalho nas docas. Ele está lá agora? Provavelmente, mas ele virá aqui depois do trabalho. Então espere. Posso? É claro. Vamos sair por trás, está mais fresco lá. Esse jardim é lindo. É um lugar muito antigo. Eu costumava brincar aqui com os meus primos. As flores combinam com o seu vestido. Obrigada. Joshua. Oi, irmãozinho. A mãe mandou o pão e outras coisas. A Melissa mandou sua jaqueta. Obrigado. Estava te esperando. Eu disse que viria. Como está a mãe? Preocupada. A Melissa disse que pode usar a pedra de esquentar os pés se decidir voltar. Eu não vou voltar. Eu sei. A mamãe quer que venha jantar no domingo. Seria bom, Joshua. Escute. Este é o dinheiro dos meus salários. Dê para o pai contratar alguma ajuda. Ele despediu Joseph e Iron. Ora bom, para ele. Joshua. É, sim. As pessoas na cidade estão falando. Joseph e Iron são bons trabalhadores. Essas histórias são malucas. Não são histórias malucas. Os pais de uma amiga ouviram do pai do Joseph sobre ele ir para a floresta e ver anjos. Ele nunca me disse que viu anjos. Não importa o que ele disse. São coisas que se ouvem em hospícios e o pai fez bem em se livrar deles. Agradeço a mãe e a Melissa. Você vem no domingo? Eu não sei. Se cuida, Joshua. Vou pegar suas coisas. Obrigado. Eu não sei. Estou imaginando o que um certo pai vai dizer quando souber que o trabalhador das docas visita sua única filha. Mas você gosta disso, não é? Não, tia. Seja honesta, criança. Às vezes, o fruto proibido parece mais doce. Mas você tem que se perguntar se esse fruto vai ficar mais doce com o tempo ou apenas brando. Boa noite, tia Ed. Você sabia que o irmão tem sua idade? Quem? O irmão? Nathan. Eles são diferentes. Ele conhecia a música. Boa noite, querida. E aí? Vamos lá. Não preço. Lidia. Joshua. Vamos. Entre. Lidia. Lidia. Eu pensei que você não ia vir. Este lugar é horrível. Lá fora. Não aqui. Não posso ficar muito. O que foi isso? Agressão. Do homem macaco. É isso que o capataz quer pra este lugar, macacos. Mantenham esses fardos se mexendo para as barcaças, seus animais. Stuart Croft está procurando um balconista. É, pela metade do que eu ganho aqui. Acha que não vale a pena? Em um ano e meio, terei dinheiro suficiente pra comprar minha aparelha e carroça. É o que você quer? Deveria voltar pra casa. Trabalharia aqui e economizaria o aluguel do quarto. Quatro dólares por mês valem pra não ter que viver aos pés do meu pai. Isso não é certo. Ficar separado da sua família... Eu não vou voltar. Vamos falar de outra coisa. Eu tenho que ir, Joshua. Não deveria estar aqui. Não, espere. Escuta. Eu sinto muito. Eu fiquei muito feliz que tenha vindo. Steve! Will e o David... Os Murdoch... Estão trazendo meu jantar. Não, não podem saber que eu estive aqui. Não vão dizer nada. Não. Há alguma outra saída. Sim, eu vou acompanhar por você. Não. Não diga a eles que eu estive aqui. Steve, abra! Asco! Obrigado. Asco! 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 Começa! A CIDADE NO BRASIL Nathan? Oi, Lydia. Há quanto tempo? Estive ajudando o Sr. Harris a colher milho. Ah, deixa. Pode deixar. Onde quer que coloque? Bem ali. Obrigada. Eu estava na cidade e pensei em comprar doces pras crianças. Tudo bem. Quatro desses. O que mais? Cinco desses. Você tem visto o Joshua? Não muito. Ele trabalha demais. Queríamos que ele fosse em casa no aniversário da mãe. Passei no armazém e ele não estava lá. Ele fica muito com os Murdoch. Na taverna. Deixei um bilhete na pensão. Vai se encontrar com ele? Pode dar um recado? Que recado? Oi, Lydia. Você está passando muito tempo na cidade, não está? O aniversário da mãe é domingo. Eu sei. Ela gostaria que viesse para o jantar. Eu não sei se posso. Não sabe se pode ou não sabe se quer? Eu disse que não sei se posso. Mas acho que você deve ir. Obrigado. Diga à sua mãe feliz aniversário por mim. Boa tarde, Sr. Stitt. Eu sou o Irma. Você é o Nathan, não é? É a esposa do Joseph. Nos vimos semana passada. Não esperava que se lembrasse de mim. Lembro, sim. Como está o Joseph? Ele estava falando de você outro dia. Estava pensando como foi a colheita para sua família. Foi boa. Graças a ele e ao Iron. Podemos atravessar a rua? Claro. Eu odeio isso. Sra. Joy Smith. Dá licença, por favor. Qual é a pressa? Por onde anda o Joseph? Ouvi dizer que deixou o país. A Sra. Smith tem um compromisso. Dê licença. Vejam só. A Sra. Smith arranjou uma escolta. Por favor, deixe a gente passar. Ele até disse, por favor. Sai. Você está bem? Sim. O Nathan me ajudou. Obrigado, Nathan. Por onde tem estado, Joseph? Procurando por mais tesouros lá na Pensilvânia? Já conseguiu aquela bíblia de ouro? Ei, Joy. Os anjos têm deixado para você dormir à noite. Sique ali perto do pote. Abra um caminho. Abra um caminho por quê? Nós vamos passar, Will. Ora, Nathan. Só queremos fazer algumas perguntas ao Joey. Ninguém vai se machucar. Will, sai do caminho. Não é assim que se fala com um velho amigo, o Sr. Todo-Poderoso, Nathan Steed. Ele é parente seu, Josh? Sim. Pode-se dizer que sim. Oi, Joshua. Joseph. Faz parte disso também? Quero respostas como todos os outros. Nada de respostas hoje. A Emma e eu estamos indo. Perguntei isso na primavera passada e não me respondeu. E quanto a essa bíblia de ouro, Joey? Ela existe mesmo? Chega! Já envergonhou uma família o suficiente. E aquelas placas? Onde elas estão? Os espíritos disseram quando você vai encontrá-las? Deveriam saber tudo sobre espíritos. Vocês não saem da taverna? São todas pessoas cristãs. É isso que ensinam a vocês aos domingos? Intolerância? Uma mulher decente é abordada em nossas ruas e não tem um homem aqui com coragem pra dizer nada. Pensem nisso no domingo quando se ajoelharem pra fazer suas orações. Não há motivo pra tentar isso. Não há motivo pra tentar isso. Você também? Eu não disse nada. É, percebi. Ah, Nathan. Que bela surpresa. Por favor. Entre. Não, eu não posso. Eu só queria falar com Joseph. Mãe, esse é o Nathan Steed. Nos ajudou hoje na cidade. Joseph, por favor. Entre. Sente-se conosco. Nós temos torta. Eu realmente não posso. Nathan. Emma, chame o pai e as crianças. Mamãe, quem é? É verdade, Sra. Smith. Eu realmente tenho que voltar. Desista. Ninguém diz não à minha mãe. Nem consigo andar direito. A torta da mãe é uma lenda. Joseph. Pode perguntar, Nathan. Provavelmente não seja da minha conta. E se for, é só me dizer. Acho que pode ser da sua conta. Todo mundo fala que você vê anjos. E que tem uma Bíblia de ouro. Tem alguma verdade em tudo isso? Você tem placas de ouro ou uma Bíblia de ouro? Não. Posso fazer uma pergunta? Você pensou no que eu te contei? Pensei. Muito. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar nisso. Quero dizer... Eu sei que você não é um mentiroso. Mas parte de mim diz que isso é incrível. Deus aparecendo para um garoto de 14 anos. Eu sinto muito. Não, não. Eu sinto mesmo. Às vezes eu penso... Por que será que isso aconteceu comigo? E a resposta é sempre a mesma. Eu não sei. Eu só sei o que eu fiz. Minha mãe acredita em você. Ela acredita? Tem rezado por isso. Há meses. Ela disse que sabe. Isso significa muito para mim. Pode dizer isso a ela? Agora, sobre as placas de ouro... Disse que não existiam. Eu disse que não tinha. E não tenho. Ainda. Essa é a maior bobagem que eu já ouvi. Não é preciso insultar, Ben. Eu só não posso acreditar que um filho meu pode ficar sentado e ouvir falar de anjos e placas de ouro enterradas sem nem mesmo pestanejar. O que esse mentiroso vai dizer depois? Acredita nessa bobagem? Eu sei como se sente, Ben. Mas pense nisso. E se for verdade? Os céus voltaram a se abrir. Deus falando com seus filhos como nos tempos da Bíblia. Ben, e se for verdade? Não é. O garoto é um maluco que devia estar em um hospício. Pai, conhecemos o Joseph. Trabalhou pra gente muito tempo. Não acho que ele seja mentiroso. Não precisa estar mentindo. Já ouviu falar de ser enganado? É trabalho do demônio. E não fale disso. Não fale mais disso na minha presença. Não. Essa conversa é loucura. E que Deus ajude os tolos que ouvem isso. É aqui? Tem que ser. O Sr. Harris disse que era a estrada logo após cruzar o riacho. É difícil pra mim vê-la sofrendo tanto, querida. Ah, tia Ed. É muita ousadia da minha parte vir à casa dele. Está certo. Vamos dar a volta e iremos pra casa. Nada é mais sensato. Por outro lado, você vai adiante e acaba com isso e talvez possamos voltar à vida que conhecemos. Ele deve estar por aqui. Está trabalhando na cerca há horas. Queria ver a cara dele quando te visse. Mas eu tenho que voltar pra casa. Obrigada. Você veio por causa do que aconteceu na cidade com Joseph e a esposa dele? Ele contou a você? Ele estava tão zangado com as pessoas. Mas ver você lá... Eu acho que incomodou ele demais. Eu vi a multidão e fui ver o que estava acontecendo. Não fazia parte daquilo. Foi o que eu disse. Como soube. Eu adivinhei. Eu estou tão feliz que você tenha vindo falar com ele. Eu espero que ele escute. Vai ficar tudo bem. Vai em frente. Obrigada, Melissa. Vamos lá, Nathan. Então? Então? Você conversou com ele? Nós conversamos. Vamos, menina. A história toda eu largo você aqui. Nós tivemos uma boa conversa. O quanto boa? Tocou a mão dele? Ele tocou sua mão? Pegou no braço dele? Houve abraço de despedida? Não é da sua conta. E quanto ao irmão? Joshua? O que tem ele? Você vai fazer uma escolha, querida? Ou vai destruir essa pobre família, levando os dois a perderem a cabeça? Hoje à noite. Com certeza. Estivemos observando a casa dele. Ele está com elas, escondidas na floresta. Mas hoje à noite, ele vai levá-las para casa. Como sabe? O Joey pagou uma pessoa na cidade para lhe fazer uma caixa. Ele disse que tinha que ser forte e com uma fechadura. Iron Smith pegou a caixa esta manhã. Então vamos reunir os rapazes. Hoje. Lidia, o que está fazendo aqui? Como soube onde eu estava? Alguém disse que estava aqui. Nós precisamos conversar, Joshua. Conversaremos depois. Estou esperando alguns amigos. Nós vamos até os Smith. Que amigos? Por quê? Lidia, o Joey está pegando o ouro esta noite. Todos na cidade estiveram falando dessas placas há anos. Nós vamos ser os primeiros a vê-las. Steve! Só... só espere aqui. Uma hora. Então podemos conversar. Joshua. Sele o cavalo, Steve. Murdoch. Espere lá dentro. Eu já volto. O Will disse que o Chase esteve observando a casa dele e disse que o Joe está se preparando para sair. Vocês têm armas. Lidia. Lidia, ninguém vai sair machucado. As armas são apenas para nos certificarmos que o Joey não escape. Lidia! Estão falando de roubo. Roubo, não. Este ouro não é do Smith. É um tesouro enterrado e pertence a todos nós. A mulher está ficando a risco. Cale a boca. Lidia, estou apenas pedindo uma hora. Não, Joshua. Está pedindo muito mais do que isso. Ele está subindo a colina. Will, eu e você vamos segui-lo. Vocês dois vão para Armington Road, escondam-se na esquina da Stafford. Ok. Vamos pegar lá embaixo. Joey vai voltar por este caminho. Se nós o perdermos, vocês o pegam. Vamos. Está vendo? Cuidado para não prender o dedo aqui. Agora aperta aqui. Está vendo este buraco? Isso. Agora puxa. Está vendo? Vai. Mas quem é? Está vendo? Sr. Stitt, posso falar com o Sr. e o Nathan? É urgente. Ele saiu da estrada. Vamos perdê-lo. É aqui. Aquelas árvores. Fique aqui caso ele me escape. Seu estúpido. Eu disse para ficar aqui e poderíamos ter pegado ele. Agora vamos. Ele pegou o ouro. É claro. Vamos, vamos alcançá-lo. Certo, fique atrás da árvore. Não se mexa. Ele vai passar bem no meio de nós. Não atire. Poderia me atingir. Não atire. Tinha. E aí? Tchau! E aí? Pegue ele! E aí? E aí? Vamos. Vamos resolver isso. Nathan? Sr. Smith, eu lamento muito se meu filho teve algo a ver com isso. A senhora pode ficar tranquila. Antes do amanhecer, nós iremos resolver. Obrigada, Sr. Stead. E agradeço que tenha vindo. Vocês têm ideia de onde está o Joseph? Gostaríamos de falar com ele para saber se está tudo bem. Joseph? Mãe, a senhora pode me trazer água. Cadê o pai? Está no celeiro. Samuel, vá buscar o pai. Fala que fui atacado por alguns homens na Hermiton Road. Eles ainda podem estar lá. Então ache o Iron e pegue a caixa. Atacado? Duas vezes. Joseph, eles pegaram o registro? Eles tentaram. Eu escondi. O que faz aqui, Nathan? Meu irmão pode ter sido um dos homens que atacou você. Ele e o Will Murdock. Tem certeza? Estava escuro. Mas ouvi a voz dele, tenho certeza. Sinto muito. Eu não culpo o senhor de nada. Joseph, o pai e eu estamos indo até Arlington. Pode ser tarde demais. Estamos indo. Vou lhes dizer. Aqueles Maston não voltam mais à cidade, porque eu venço eles todas as vezes. Boa noite, pai. Nathan, querem uma bebida? Está frio lá fora. Quero falar com você lá fora. Vamos, pai. Beba. Depois conversamos. Eu disse lá fora. Olha, Sr. Stead, eu... Cale sua boca. Pai. Se o senhor tem algo a dizer, diga aqui. Que ótimo. Vamos vergonhar a família mais uma vez em público. Vamos acordar a cidade, assim todo mundo pode ver o que meu filho fez. E o que eu fiz? Foi atrás de Joe Smith e suas placas de ouro. A garota McBride nos avisou. Disse o que você e esses cachorros vira-latas estavam fazendo. Eu disse que ela era encrenca. Quieto. Então foi você que se escondeu na floresta e atacou Joe pelas costas. Eu não sei do que está falando. O Joseph ouviu sua voz, chamando Will. Por que não é homem suficiente para admitir? Eu não vejo qual é o problema. Ele chegou bem em casa. Joshua, o que você fez foi um roubo. Aquelas placas não eram dele. Ele as encontrou. Ben, algum problema aqui? Problema nenhum. Só vim buscar o meu filho. Joshua, não. Nunca mais um toque de novo. Nunca. Pare com isso. Saia daqui. Não. Joshua. Não. Oito meses depois. Tudo bem? É você? É. É bom ver você. Você esteve fora? De fato, estive. Vem, vamos sair do sol. Eu soube que esteve na Pensilvânia. É, voltei antes de ontem. Negócios? É. Ajudei o Joseph Smith a traduzir... O Registro Sagrado, o Livro dos Mórmons. Durante seis dias ele traduziu e o escrevi. Como ele pode traduzir alguma coisa? Ele tem pouca educação. Esse é um milagre. Então, você viu? Viu as placas? O Joseph gostaria de poder mostrar às pessoas, mas o anjo proibiu... e isso foi muito difícil para ele enfrentar sozinho. Posso imaginar. Eu sei o que está pensando, Ben. Confie em mim. Eu tive minhas dúvidas também. Joseph é um bom rapaz. Mas eu estava sendo muito impressionado pela minha mulher... pelas outras pessoas. Achava que eu estava louco. Então pedi ao Joseph para ele copiar alguns dos caracteres das tábuas para mim. Olhe. Quem vai saber o que é isso ou o que significa? Foi exatamente o que eu pensei. Então eu os levei para Nova York. O quê? Nova York. Eu fui à Universidade da Columbia e falei com o professor Anton... de línguas antigas. Ele os examinou e disse que eram os caracteres antigos. É melhor eu ir andando, Martin. Obrigado pelo vinho. Ben. Pode pensar o que quiser, mas Joseph tem um registro sagrado... e o está traduzindo graças ao poder de Deus. Quando for publicado, eu vou trazer uma cópia para você. Por meses não ouvimos nada do Joshua. Depois os boatos começaram a se espalhar. Procurado em Indiana por ameaçar um homem da lei com uma arma, ele fugiu para Missouri perto da fronteira. em um lugar quase sem lei. Ele vivia com as suas próprias leis. Eu aumento o cinto. Vai jogar ou não vai, Steve? Tenha calma, amiga. Pago os seus cinco... e aumento para quinze. Estou fora. Eu também. Então, Steve... acho que está blefado. Eu cubro os seus vinte. e aumento mais vinte. Deve ser uma mão poderosa. Vamos apimentar as coisas. Eu tenho um negócio de cargas, não tão grande quanto o seu. Duas carroças, seis bois e oito cavalos. O que quer dizer, Steve? A minha companhia... e tudo na mesa... contra seus bens e carroças. A ganância vai arruinar você. Eu te pago. Vou colocar tudo o que tenho. O vencedor fica com tudo. fronteiro, o currículo. A menos. . . . . Quatro vezes. Bebam por minha conta. Por um momento, achei que você fosse fechar os olhos e fazer uma oração de agradecimento quando o papai disse para dar uma volta. Com o Joshua longe, foi fácil para o Nathan e a Lydia se apaixonarem. Mas todos nós sabíamos que o assunto estava longe de ser encerrado. As coisas iam ficar difíceis quando Joshua descobrisse. Vamos caminhar? É claro. Minhas amigas dizem que dá medo, mas eu adoro esse lugar. É calmo. E? Muito reservado. Lidia. Você sabe que eu te amo. Sei. Eu quero pedir ao seu pai a permissão para casar com você. Ele vai dizer não. A minha tia tem uma escola para moças em Boston. Eles querem que eu vá para lá e fique um ano. Um ano? A minha mãe disse que se eu aceitar, não vai ficar no nosso caminho quando eu voltar. Você deve ir. Enquanto você não estiver, eu vou trabalhar. A senhora Knight, na Pensilvânia, quer me contratar. Até o próximo outono, podemos comprar nossa própria terra. Em doze meses, você vai mudar. Não vou. Eu não posso. Há uma carta para você, Lensi. Música Querida Lídia, um evento muito preocupante chamou a nossa atenção. Nathan Steele voltou para a Palmeira de Colesville há alguns dias. Ele diz que voltou para ajudar o pai. Mas dizem que, na verdade, é porque Joseph Smith voltou para a região. Quando Nathan veio na loja ontem, eu o confrontei e ele admitiu abertamente ter sido batizado e ter se unido a Smith e seus seguidores. Lídia, até agora eu fiquei completamente fora dessa decisão que você tomou, mas agora eu não posso mais ficar calado. Esses eventos só confirmam nossas maiores preocupações sobre a sua escolha por Nathan Steele. Eu devo proibir que continue esse relacionamento. O jantar não está pronto. Não vou jantar, Tia L. Vou voltar para casa o mais rápido possível. Joshua! Seu pai disse que tinha carta para mim, é isso? Sim. Quando essas chegaram? Elas voltaram juntas há duas semanas. Eu pedi para você enviá-las há meses. E elas acabaram de voltar? Elas voltaram há duas semanas. Você nem as enviou. Eu enviei, mas ninguém pagou a franquia quando chegou lá. Mentirosa! Olha os envelopes. A sua Lídia nem abriu. Ela mandou de volta sem ler. Eu preciso ir embora. Ei. Na primavera, irei para o leste por um tempo. Está na hora de ver a minha família. Você vai visitar a Lídia? Tenho que ir. Desculpe. Steve, você não é bem-vindo. Eu vou sair com a sua filha, Sr. McBride. Não vai fazer nada disso. Ela vai voltar. Eu prometo. Ele não me deixou sair para te ver. É por isso que tive que dar uma boa impressão. Esses foram... os dez meses mais longos da minha vida. Por que não disse nada sobre a obsessão que tem pelo Joseph Smith? Escrevi uma carta. Depois que você foi batizado? Mas é que eu... O que é essa fixação que você tem por ele? Isso tem prioridade sobre o que planejamos? Sobre nós? Isso não é pelo Joseph. Joseph foi chamado por Deus. E é a Deus que eu estou seguindo. Então, o que vem primeiro, Nathan? Eu ou essa religião? E eu venho antes dos seus pais? Você não faz ideia de como os meus pais estão preocupados com a loucura de Joseph Smith. Se continuar desse jeito e eu me casar com você, eu vou ser completamente rejeitada pelos meus pais. Não serei bem-vinda na casa deles. O meu nome não seria mais pronunciado na presença deles. Você é a única filha deles. Eles não fariam isso. Eles fariam. Eles fariam, Nathan. Você me pediria isso? Lydia, eu amo você. Eu quero casar com você. Eu amo você. Não sabe disso? Amo você, Nathan. Estou pronta a dizer aos meus pais que se não aceitarem você, eles vão me perder. Mas eu não quero fazer isso pelo Joseph. Ele é uma fraude. Eu não acredito que você se deixou enganar. Lydia, eu... Eu estou disposta a escolher você aos meus pais. Você está disposta a escolher a minha ao invés do Joseph? Essa é a sua resposta. Lydia, não faça isso, por favor. Adeus, Nathan. Você esteve em frente ontem. Joseph terminou a tradução do Livro dos Mólogos. E.B. Grant, na cidade, disse que ele vai imprimir se o Joseph der algum tipo de garantia. Que tipo de garantia? Três mil dólares. Eu vou hipotecar a minha fazenda. Vou para a cidade com o advogado preparar os documentos. É muito dinheiro, Martin. Eu sei. Tem certeza que quer fazer isso? Não deixe o Joseph convencer você até ter certeza. Ben. Me considera um homem honesto. É claro. Tenho certeza. Acha que ele está mentindo? Martin Harris é um dos melhores homens que eu conheço. E não é um mentiroso. Ele foi enganado. Enganado? Eu não sei como o Joseph fez isso. Mas é diabólico. E eu não quero saber. Você sabe que o Martin hipotecou a fazenda dele? E deu para o Joseph três mil dólares? Ele não deu para o Joseph. Ele deu para a gráfica que imprimiu o livro dos mormons. Joseph não vai ver um centavo. Três mil dólares são uma loucura. Se você fosse ouvir o Joseph... Só uma vez. Chega. Isso já foi longe demais. Você está levando as crianças nessa coisa. E não vou deixar que isso destrua a nossa família. Do que está falando, Ben? Estou dizendo que Joseph Smith não será mais mencionado nessa casa novamente. Nem por você, nem pelo Nathan. E se o Nathan não aceitar isso, vai levantar o punho para ele também? Eu não posso falar pelo Nathan. Tem a sua propriedade agora. Mas com certeza, você é minha esposa. E eu vou dizer a você... E está encerrado. Traga uma outra para ele. Muito obrigado, Steve. O que eu traço aqui no Oeste, Caleb? Eu ouvi que você podia ganhar dinheiro. Não como em Palmeira. Está se dando bem, não está? Sim, estou. E as coisas lá em casa? As mesmas... bolas de carga suando nas docas. Já viu a filha do dono do armazém, Lydia McBride? Ah, sim. É linda. Quer dizer que não soube? Soube o quê? Ela é seu irmão. O que tem eles? O que tem eles? Eles estão noivos. Vão se casar. Matthew, terminou com a aritmética? Estou trabalhando nisso. Natan! Oi, querida. Olá, filho. Bom dia, mãe. Está pronto. O que é isso, Natan? O Livro dos Mórmons. Verdade. Já terminou? Tem algum desenho? Não, não tem desenhos. Matthew, um livro não precisa ter desenhos para ser maravilhoso. Onde você conseguiu? Na livraria Grandin. As primeiras cópias foram vendidas ontem. Fui direto para lá e comprei três. Esse aí é seu, mãe. Não posso. Eu comprei para você. Não posso aceitá-lo, Nate. Mãe, é um presente meu. O pai não pode proibir isso. O seu pai e eu te... Matthew, preciso de ovos. Eu sei. O seu pai e eu tivemos uma conversa na outra noite. Ele é absolutamente contra isso, Nathan. Ele me proibiu de... falar sobre o assunto e ler o Livro dos Mórmons. Ele não tem o direito de fazer isso. Eu não vou fazer isso escondida dele, Nathan. Eu não posso ficar com ele. Mas eu posso. Melissa. Ele não me disse que eu não podia ficar com ele. Vocês acreditam no Joseph. Eu quero ler isso. E descobrir sozinha. Eu não acho isso sábio. Por que o papai está assim? Tão duro. Ele foi criado assim, Nathan. Ele é tão duro conosco quanto com ele mesmo. O seu pai é um bom homem. Rezo todos os dias para que Deus amoleça seu coração. Mas mesmo que ele não faça isso, continue sua esposa. Ney, Nathan. Bom dia, pai. Soube que está colocando o assoalho. Achei que talvez precisasse de ajuda. A mamãe falou que eu passei lá hoje de manhã? Não. Foi pedir ajuda? Não. Levei um Livro dos Mórmons para ela. Fui à cidade ontem e comprei um para ela. Não se preocupe. Ela não aceitou. Ela disse que tinha ameaçado ela. Assim está bem. Não, pai. Não está nada bem. Está, está errado. Vê lá como fala, garoto. Que direito você tem de nos dizer em que acreditar ou não? Podem acreditar no que quiserem. Mas fiquem longe de Joseph Smith e sua obra diabólica. Se você e sua mãe quiserem se juntar a uma igreja regular, ler a Bíblia, orar, depende de vocês. Mas se vocês se meterem com o diabo, eu vou intervir. Chama isso de diabólico. E o que dizer da intolerância? Está exagerando, garoto. O avô Stead deu a sua vida em Valley Forge. Para quê? Liberdade. Liberdade dos reis. Liberdade de possuir sua própria terra. Liberdade de ter a religião que você quiser. O avô deve estar muito orgulhoso. Vim aqui para ajudar você. Eu não quero sua ajuda. Eu tinha orgulho de ser um Stead. Eu achei que fosse bom. Mas agora não. Minha querida Lídia. Estou escrevendo com um coração pesado, porque sei qual é a distância que nos separa. Essa propriedade na qual eu trabalho, antes me dava muita alegria. Agora o trabalho é um suplício. Eu não aguento a ideia de que a luz do seu sorriso nunca irá iluminar essas paredes. O que há entre nós? Eu acredito que Joseph Smith seja um homem chamado por Deus para fazer uma grande obra no nosso tempo. Você acredita que ele é uma fraude. O próprio servo do diabo. O Salvador disse. Vocês os conhecerão por seus frutos. Eu incluo os frutos do trabalho do Joseph. Lídia, eu não peço nada mais do que isso. Prove o Senhor. Tem um verso na Bíblia que expressa os meus sentimentos mais profundos por você no meu coração. Por favor, entregue para Lídia. Se quer saber como me sinto, leia as palavras de João na segunda epístola, primeiro capítulo, versículo 5. Com amor incomensurável, Nathan Stead. A senhorita Lídia está? Ela foi na casa da tia dela. Só vai voltar à noite. Posso ajudar em alguma coisa? Fala, Lídia. O senhor poderia entregar ela? Claro. Tem mais algum recado? Não. Obrigada. É só o senhor entregar. Eu vou entregar. Está tudo pronto? Não. Estou procurando um tecido. O que a menina dos Stead queria? Stead? A carruagem está partindo. Vou voltar para preparar o jantar. Boa noite, irmãozinho. Eu soube que você andou se intrometendo na minha vida pessoal. Veja, eu não vou me tornar um fazendeiro sujo como você e o papai. Eu tenho planos. E a Lídia faz parte deles. A Lídia não quer você. Não, mas ela vai querer. Não, eu não vou. Eu sei como usar isto. O xerife sabe onde você está e tem um mandado para você. Patrick, espero você mais também. Corre, Lídia. Jossu, isso é loucura. Somos irmãos. Eu não guardo rancor. Eu guardo. Fala para o papai vir jantar. Já falei duas vezes. E o que ele disse, Matthew? Nada. Continuou olhando para fora da porta do celeiro. Eu perguntei o que ele estava fazendo quando saí para alimentar as galinhas. Hoje à tarde, quando eu perguntei se podia ir até a cidade, foi como se ele não me ouvisse. Arrume a mesa, Melissa. Bem, o que aconteceu lá com o Nathan? Lembre-se, ele ainda está muito chateado por causa da Lídia. Ele disse que lhe deu um livro dos mormons. Eu disse a ele que não podia aceitar. Ele me disse isso. Eu não irei contra a sua vontade. Eu já disse isso. Então, não vou dizer mais nada sobre isso. Se quer a minha permissão para ler o livro, você a tem. É mesmo. Os meus sentimentos sobre o Joseph não mudaram. Mas não vou dizer a você no que acreditar. Ben, Joseph vai começar a construção de uma igreja daqui a uma semana em Fayette. Ele convidou o Nathan, a Melissa e eu. A Melissa também? Ela não tem certeza se vai aceitar. E eu não vou forçá-la, eu lhe prometo isso. Mas acho que ela gostaria de ir. E se eu quisesse ser batizada? Não vou lhe dizer o que fazer. Se é isso que você quer. Nathan! Oi, Matthew. Pode fazer uma coisa importante para mim? Precisa de ovos. Não. Pode cuidar dos animais enquanto carrego as coisas da mamãe? Mas é claro! Quietos! Oi, pai. Não tem rastros. Nós procuramos. Acho que ele voltou para Missouri. Pai. Naquele dia... O que eu disse... Sinto muito. Era preciso. Os campos estão secando. Na próxima semana, achei que pudéssemos arar juntos. Vamos ter que construir uma cerca ao redor de vocês, só para manter os admiradores afastados. Obrigada, Ben. Estaremos de volta no fim da semana. Tchau, pai. As bolas têm que descansar de vez em quando. Uhum. Uou! Tchau, papai! Obrigada, papai. Eu te amo. Eu te amo, papai. Eu te amo. Eu também posso ir, Melissa. Não. Nathan, vai devagar. Eu alcanço vocês. Por que tem que parar na cidade agora, Melissa? Temos que chegar em Fayette antes do anoitecer. Eu só vou levar um minuto. Eu alcanço vocês. Encontrou tudo? Aham. Obrigada. Melissa, você está linda. Obrigada. Como vai, Lydia? Eu vou bem. Como está o Nathan? É por isso que eu vim. Mas ele não sabe. Já passou mais de uma semana, Lydia. Eu sei como você se sente, mas o Nathan merece uma resposta. Uma resposta? Uma resposta? Aqui. Se quer saber como eu me sinto, leia as palavras de João. Agora eu lhe imploro, senhora. Não como se eu estivesse escrevendo um novo mandamento, mas com o que tínhamos desde o início, de nos amarmos um ao outro. O senhor jogou fora o meu pacote? Não vamos ficar com essa coisa diabólica. Nathan nos enviou embrulhado. Assim não saberíamos o que era. Ele não enviou isso para nós. Ele enviou para mim. Lerão a carta também? Era um livro dos mórmons. Eu o joguei no lixo, que é o lugar dele. Eu quero saber. O senhor leu a carta também, papai? Isso vai voltar para o lixo, que é o lugar dele. Me dê esse livro. Lydia! Me mandaram para Boston para aprender algo. E eu aprendi. E eu vi uma vida diferente. Com ideias diferentes, onde o respeito é examinado. Não temido. Querem destruir este livro sem nem ter olhado para ele. É intolerância. Vocês não me ensinaram isso. Irmãos e irmãs, estamos reunidos para organizar novamente a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Amém. 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 Mary Ann Morgan State, eu te batizo. Huch, capítulo 1, versículos 16 e 17. Faça com que eu não deixe você. Onde quer que você vá, eu irei. E onde quer que você more, eu morarei. O seu povo será meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Esse livro não é diabólico. Eu quero acreditar, Nathan. Eu te amo, Nathan. O meu Deus. Mãe, Liz! Eu me lembro de como tudo me parecia claro, lindo naquele dia Pela primeira vez em meses havia esperança Esperança para mim quando chegasse a minha vez E esperança de curar a minha família E talvez com uma tolerância E esperança para todos nós